Pessoal, sinta o impacto da glória aqui Deixa a água chantar E quando fica de pé comigo Eu percebo que esse lugar ficará pequeno pra tanta glória E a cérebra e subir, subir E sinta o impacto da glória em você O barão de glória já vejo descer Com glória trazendo mais glória Revolve vitória fazendo tremer É tempo de glória, a hora é agora Enchei-nos do Espírito, se calar a paixão da vida E as mãos, e a glória, e a glória Oh, glória Quem tem a mão direita pra levantar O abandone a si e vai A Deus amado nesta segunda de novo Aonde tiver a mão levantada Aonde tiver o coração aberto Renova a Ele com a tua presença Renova a Ele com a tua glória A gente tem que ser E a glória A gente tem que ser Algo Ari É Que A presença do Deus se renova, a presença do Deus te levanta, 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 sai da frente os sacanóis, existe um povo migrator, é mais uma graça. A presença do Deus te levanta, 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 sai da frente os sacanóis, existe um povo migrator, é mais uma graça. Amém.